Ter uma residência envolve mais do que apenas pagar contas básicas, como água, luz, internet e condomínio. No Brasil, os proprietários de imóveis localizados em áreas urbanas são obrigados a pagar um imposto anual por possuir esse tipo de propriedade. No entanto, alguns contribuintes podem ser isentos dessa taxa. O secretário de Assistência Social de São Lourenço do Oeste explica quem tem o direito de solicitar essa isenção. São aposentados por contribuição, por invalidez, por idade, pensionistas, são beneficiários do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Tem que ter renda igual ou superior a um salário mínimo e meio, hoje dá R$ 1.953,00, e possuir um único imóvel em São Lourenço. São as condições que permite. É uma lei que veio para beneficiar justamente os aposentados que ganham só um salário mínimo e meio e que com esse recurso eles não conseguem fazer todos os compromissos que tem. Então o município criou essa lei para justamente privilegiar e ajudar essa população que tem mais dificuldade. O período do pedido de isenção do imposto teve início no dia 1º de setembro e segue até o dia 31 de outubro. Interessados em fazer a solicitação devem vir até a Secretaria de Assistência Social do município de São Lourenço do Oeste. Para os interessados em se cadastrarem na isenção do IPTU 2024, eles teriam que trazer o espelho do imóvel emitido pela diretoria da fazenda do município, a certidão de único imóvel emitida pelo cartório aqui de São Lourenço, tem que ter extrato do último benefício emitido pelo INSS para comprovar que realmente ele é do INSS, é aposentado. Documentos pessoais, RG, CPF e também comprovante de residência. São os documentos exigidos para poder se beneficiar com essa lei da isenção do IPTU 2024.